Acessórios de games, celulares e relógios você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Siga o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto, é nóis! Eu lembro desse puzzle dos quadros, ele é legal. Ou que ele enviou, valeu pela coquinha, mano, tamo junto. Eu lembro desse puzzle aí, ele é bem da hora. É pona! Calma aí, então, deixa eu... Deixa eu ver quadro por quadro, porque esse cara fodeu. Live de bola. Quadro por quadro? Aqui a gente tem que ver por ordem de nascimento, velhice, infante. Ah, isso aí, ele tá me lembrando aí, ó. Uma mulher grávida, acho que é, né? Então, young man não é. Tem uma grávida aqui, velho? A grávida de Taubaté só pode. Newborn baby. Que? Acho que é esse aqui, ó. Newborn baby. Esse aqui é... Tá, então esse aqui não é. Agora a gente vem aqui e... Picture of a young man. Não, esse aqui também não é. Demônio! Não! Eu apertei errado, caceta. Ah, eu não vou falar qual que é a ordem do puzzle, não. A parte mais legal é tentar resolver. The title is Give Me Peaceful Sleep. Não, mas se bem que esse aqui eu lembro da campanha da Cris. Da Cris. Não, infante não é mulher grávida, não. Infante é bebê. É recém-nascido. Infante é... Ou infante, né? Também, não sei. Acho que é recém-nascido. É, recém-nascido. Eu acho que é. Acho que é a melhor tradução nesse quesito mesmo. Newborn baby. Não, é newborn baby. Infante acho que é um infantil, né? Newborn baby é recém-nascido. Infante é uma criança, eu acho. Agora... Picture of a lively boy. Esse aqui. Cala a boca, o pardal escroto. Não, eles estão aí pra lembrar o que acontece se você errar a ordem. É, eu percebi. Eu pensava que eles só atacavam quando você atiçava eles. Não, se você erra a ordem dos quadros, eles atacam também. Esse último aqui é o quê? Give me the peace of death and I'll give you the joy of life. You push? Não. Tá, então primeiro eu tenho que apertar o dos quadros mesmo, né? Eu não posso apertar esse aqui. Esse aí é o último, esse aí, do peace of death. Tá, e agora é esse aqui. Tired middle-aged man. Então vem esse aqui. Apertou. Agora vem... Qual que é esse aqui? Young man. Esse aqui eu já apertei. O que é que eu vou apertar de novo? Eu sou idiota agora. Tá, e agora a gente vem aqui. Pô, mano, pelo amor de Deus. Se eu não for acertar a ordem, me fala que eu não quero ser morto aqui pelos pardal do inferno. Não, você não vai morrer pra eles. Eles tiram pouca vida. E dá pra sair correndo. Então você já falou que, tipo, praticamente... Ah, não. Consegui. Nossa, fazendo certo. GG, gente. GG, mano. Aqui é o rei dos puzzles. Tá ligado? Puzzle. Dos puzzles, mano. Só que não. Se você fosse fazer o Code Verônica, acho que você não ia falar isso não. Eu posso atirar nos pardal? Ah, mas chegará a hora. Posso atirar nos pardal? De fazer o Code Verônica. Code Verônica é um pé no saco. Ah, a maratona é só os três primeiros, Code Verônica lá pra frente. Vamos cumprir maratona primeiro. Primeiro, mas vamos focar no foco do que é focado, mano. Ah, não tem problema. Tem o rei 3 ainda que tem puzzles aleatórios. Meu Deus do céu. Acho que eu tô... É, acho que eu consegui entrar na sala da... Ai, Jesus. O cachorrinho. Tá porra. Para de latir. Ah, é aí que você tem que levar as pedras. Vou dar uma pedrada nesse cachorro. As quatro pedras. Aí sim, os caras da Cracolândia vão ficar felizes, ó. Não, não, não. Eu tô sem bala, velho. É uma pedra no cachorro. É uma pedra. Caramba, puta. Desculpa, eu amo cachorro, mas você não dá não, bicho. Acho que eu tenho que pôr... Tá, então uma das pedras eu coloco aqui. Tá bom, Fih. É, aí é. Tô sem pegar as quatro pedras antes de ir aí. Não mata o cachorro, não. Magrelinho. 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 Que cachorro. Magrelinho é foda, tá. É o neguinho. É o neguinho. É o neguinho. É o neguinho. Senta, tenegrito. Como é que você não serão gás por maltrato animal? Como é que é? Senta, tenegrito. Meu Deus, eu tô sem munição nenhuma, velho. Aí depois o Junior vem. Para, tenegrito. Aí senta, tene. Para, tenegrito. Para, tenezumbito. Eu tô sem munição, fodeu. Meu Deus. Caralho, vai de novo sem munição. Eu sou burro, pô, mano. Não esqueça que eu sou burro, velho. Ah, mas você não tinha as balas. Você já gastou tudo. Já, velho. Num cachorro escroto. Velho, eu sou burro. Você é burro? Parece que você não sabe que eu sou burro. Parece aquele moleque, né? Que chega pra amanhã. Mas eu sou burro. O Dr. Corsini e o Kennelly doaram um monte de coquinha aí. Muito obrigado, seus lindos. Tamo junto. Tá, agora eu tenho que achar a sala da planta. E eu preciso de planta. É lá perto de onde você colocou a joia no Tigo. Caraca. Esse banheiro eu lembro que tem coisa aqui. Tem uma privada que eu preciso usar. Esse banheiro aí você só entrava com o Chris. Aí você não tem que fazer nada, né? Codius, que é engraçado. Mas não tem nada perdido aqui, velho? Não. Aí não tem, não. Ai, que demência. Dá uma olhada no vaso. Vai ter alguém que deixou alguma coisa. Eu já dei uma olhada. Não tinha nada, infelizmente. Troux. Tinha uns trouxos, nossa. Pera aí, tem duas portas. Olho novo. Slock. Ah, Slocked, Slocked. Tá tudo trancado nessa porra, né? Tudo trancado. Slocked. Slocked. Eu tô indo certo? Tá. Ah, não. Tá. Pra caralho. Certinho. Não, velho. Não, mano. Não, não. O quê? E agora? Cê não lembra onde era essa sala? Caralho, meu irmão. Chegou um Rottweiler ali, viado. Chegou um Rottweiler fudidão, mano. E ele tá vindo devagarinho. Vamos ver, vamos ver. Ai, caralho, corre, corre. Corre, caralho, corre. As vezes ele só quer carinho, mano. É, o carinho que ele me deu aí, ó. Ó o carinho que esse maldito me deu aí. Ó, quer carinho. É, o carinho aí, ó. O carinho desse maldito aí. Caraca, mas tipo... Ele deu um carinho na minha cara com a mandíbula dele, velho. Puta que pariu. Puta que pariu. Mandímbula. Ai, meu Deus, eu tenho... Passei. Ricardo, obrigado por um pouquinho. Eu tô indo pelo caminho certo. Eu ouvi. Porque se eu tiver que voltar, eu tô fudido. Ah, não. Eu voltei pra essa sala, mano. Não, agora cê tá indo certo. Esse cachorro é um mil grau. Tem um atalho, vai pela sala do primeiro zumbi lá. Tem uma porta que vai pro atalho daquele corredor do tigre. Antônio. Esse cachorrão, mil grau. Aqui em Kill Ribbon, velho. Enfia no rabo esse em Kill Ribbon. Não quer em Kill Ribbon, velho. Eu peguei essa bosta. Mano, nem... Mano, uma regra de jogador veterano de Resident Evil. Depois não pega em Kill Ribbon, cara. É, foi tarde demais. Depois eu guardo na caixa e deixo o Moffar lá. Pega pouco. Só pra se garantir. Ai, Jesus. A não ser que cê jogue o Extreme Nightmare aí. Cê tem que pegar. Estrela. Ah, o Barry vai te dar munição aí. Eu quero dar um beijo nele. Ele vai dar munição, acho que A se dá o de fogo. Todas as duas ele dá. A dublagem desse jogo é muito ruim, né, Vê? É muito... A dublagem desse jogo é muito forçada. O trailer pelo menos já é melhor ainda, né? Tem a curiosidade que ele tá no Guinness, esse jogo. Com uma pior dublagem de jogo. Sério? Tá no Guinness. Tá porra, velho. You got the ACD rounds. Caralho. É... Não se anime. A ACD rounds, já sabe. O grande launcher é pra situações especiais. E diferentes também. Eu achei que era pra bazuca. Inclusive, eu tenho uma bazuca guardada lá na caixa. É bom você guardar pros Hunters essa munição ácida aí. Tá, me fala. Então, onde que é esse caminho do demônio? É, vai pela sala do primeiro zumbi lá de novo. Dá pra ir por lá. Você já destrancou aquela área. Pô, mas já explicou pro Gabs a... Como é que é o nome? A ordem das munições em que tipo de inimigos que... Que se usa? Ah, eu já explicaria se ele tivesse, né? Ele não tem a de fogo. Não tem? Não. Carvalho, obrigado pelas coquinhas aí, mano. Tamo junto. Na verdade, a explosiva... A explosiva é boa contra qualquer coisa também, mas... O ruim da bazuca desse jogo é que não dá pra você trocar munição de boa, assim. A bazuca é meio bugada. Você tem que esperar ele acabar o... O tiro. O tambor pra colocar outra. Outra seis. É, uma bosta. E também... E também no... Depois do... Depois do primeiro. Tipo, era cumulativo. Tipo, se você tivesse um slot com bala de grande launch, sei lá, uma 50... Se você trocava de munição, se você jogasse na grande launch, era 50 balas e a todas pra lá. É, isso era bizarro. Mas quebrava um galho do caralho, hein? Caralho, cadê essa porta, velho? Você tava... Você passou do... Acho que você passou do lado dela. É direita, é direita aí. Não, nossa. Voltou, velho. Voltou pra aquele outro corredor. Tá atento pra caralho. Pera aí. A gente vem pra cá, entra na direita. Mas aqui é a sala do quartinho lá da... Da prostituição. Não, 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 não. Tem um corredor no fundo. Antes de você ir nesse corredor que tem a salinha. Corredor no fundo. É, era... Nossa, você quase tava... Você tava indo pro corredor certo naquela hora ali. Ah, tá. Tá, esse corredor aqui? É, o corredorzão que vai dar numa porta. Mas eu vim daqui, tem... Eu já entrei nessas duas portas. Uma é o quartinho da prostituição e outra pra voltar. Não. Quartinho da prostituição. Não. Ah. É... Cara, saindo daquele quartinho no tigre, vira tua direita e depois direita de novo. Quartinho do tigre. Tô personagem. Tá, vira a direita. E a direita de novo. É, aquele corredor longo lá, retão. Ah, tem um quadro de uma mulher bonita. É, você vai até o final que tem a porta da planta. Biscoito bolacha, biscoito boqui. Tá com cara de gank isso aí, velho. Mas eu acho que não é gank, não. João Quilin, valeu aí pela coquinha, mano. Eu acho que é sim, hein. Será? Tem muita gente com esse negócio aí, velho. É, mano. Biscoito bolacha, isso aí é gank, velho. Tá aparecendo, hein. Tá aparecendo mesmo, velho. Isso aí não é normal. Ah, vai se ferrar. Vai dar tapa na mãe. Onde é que eu boto essa bosta? Ah, coloca o químico na água ali, pô. Alô? 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 Quem tá falando? É Bina. Quem tá falando aí, velho? É só briga pra saber se... Ah, tá. Achei que era gank. Nossa. Ah, vai ser. Tinha muita cara de gank isso, velho. Puta que pariu. É aqui que tem que colocar, né? É, no negócio de água. É, eu sou. Hein, Gabs? Eu aprendi um negócio engraçado. Quer ver? Qual? Olha só como tá minha voz agora. Que? Nossa, mano. Caralho. Opa, minha orelha não, velho. Porra, porra é essa, velho. Chief Gamer aí, ó. Duou, uma coquinha. Obrigado, mano. Tamo junto. Muito obrigado, Night Phantom. Alex de Paulinho. Olha o Paulinho, mano. Olha o salve pro Paulinho, velho. O Alex é foda, mano. Ah, o Galo, você vai ficar feliz que vai estar cheio de erva também pra você usar de cura. Nossa, eu vou me drogar pra cacete, velho. Upa, erva. Cadê essa erva aqui? Eu lembro que aqui tem um monte de erva. A vermelha eu não quero. Não, pega. Não, eu vou pegar a vermelha e verde, porra. Vou usar primeiras verde, cacete. Não, mano. Usa a vermelha com a verde porque vai fazer mais potente. recuperar a vida inteira numa vez só, velho, se você combinar vermelha e verde. Ah, eu sou burro. Desculpa, pera. A vermelha triplica a potência da erva verde. Sim. Vocês estão manjando. Vocês estão manjando mais que o Heisenberg, hein, mano, do Breaking Bad, velho. Ah, meu filho, sabe como é que é, né? A gente tem que manjar esse negócio de ergueria. Vai que amanhã é o apocalipse. Pronto. Isso aí é tão picado na série, esse negócio de erva, que um dos produtores lá, quando ele tava tentando de desenvolver o remake, quando ele terminou de desenvolver o remake, lá, um dos caras, ele tinha uma ervinha verde pequenininha. Sério? É, ele fez uma brincadeira, tipo, a gente conseguiu desenvolver o remake graças a esforço e também ajuda a desistir item de cura, que era uma erva verde. Não dá pra jogar esse Inkyo Ribbon de bosta no chão, não, velho. Tem um baú aí perto, mano, naquele corredor dos zumbis ali atrás. Eu vou até a porra do baú, mano. É, vai lá e depois você volta aí e combina mais erva, fica fazendo isso aí, velho. Eu pego a erva verde, a erva vermelha e o polimerização, assim, formar a erva verde-vermelha. Ah, é, lembrei, tá, o baú já tá aqui atrás, tá fácil. A gente fazendo isso, e aí o que vai ter que fazer, mano? Você vai pegar a chave da armadura, vai destrancar muito a porta agora. Eu sou burra, a Gabi tava aqui até agora e eu esqueci de tirar aquela dúvida com ela. Gabi, não sei se ela ainda tá aí. Se você estiver aí, fale alguma coisa no chat, Gabi, por favor. Tinha que tirar uma dúvida contigo. Hum, eu posso guardar essas mention key aqui, velho? Ah, em key, o Ribbon vai ficar cedo. Pode! A do escudo pode, a do escudo só abre a da cobra. Ah, então eu tenho que ver qual é a cola aqui, cara. Ah, você não tem acesso à área dela. Check, cadê? Ah, essa daí, é. Ah, você lembra, né, de checar atrás das chaves aí. Lembro, lembro, já achei a do escudo, é a vermelhinha aqui. Então vamos guardar a vermelhinha. Ó, o Malta El, chegou já do ano nove coca, olha esse Malta, velho. Caralho. Malta já chega do ano. Boa, mas tá com sede mesmo, hein, velho. 10, 11, 11 coca. Eu sabia que o Kirby pode partir um planeta ao meio? Sabia não, velho, como? What the fuck? Comendo ele. Comendo? Mas ele come planeta, né, é verdade, ele come tudo. Come até eu se deixar. Que? Que? Não falei nada, não falei nada. Vocês estão ouvindo coisa, gente. Mas duas colisões entre dois buracos negros, eu acho que ia causar alguma coisa diferente. Duas colisões entre dois buracos negros. Eu só acho o seguinte, eu só acho que duas pessoas aí poderiam seguir o canal pra gente poder bater 200 seguidores. Eu só acho, né, só acho. Tá vendo, Antônio? Tá vendo, Antônio? Tá vendo, Zeron? Aí, Antônio. Ah, eu já sou seguidor, vai. Mentira, mentira. Tá vendo, Puma? Aí eu não, eu não tenho nada a ver com isso aí, não. Não, você, você tem tudo a ver. Você, 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 você. Você, 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 você. Você, 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 você. Estou de olho. Pronto, misturei a ideia. Isso eu não vou nem comentar, velho. Não, 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 comenta isso que serve. Tá bom, zero live de já. O Bersar já deu um follow no canal. Falta um, hein. Falta um, quem será o seguidor de número 200 aí, velho? Quero ver. Alguém faz uma conta fake aí, rapidão. Sim, aqui temos atualmente 558 pessoas assistindo, meu querido João. Aqui pega bastante gente, porque, pelo que entendi, a live pega destaque na página inicial. E quando a galera assiste da página inicial, eles não interagem com o chat, porque é só a live lá, tá ligado? Mas eles estão assistindo. Só que, não tô interagindo com o chat, nem seguindo o canal, porque tá na inicial aqui, né? Eu falei muitas vezes inicial, mas acho que deu pra entender. Você falou inicial umas boas vezes aí. Ok, e agora? Eu tô sem bala ainda, mas eu tô cheio de erva que eu deixei tudo na caixa. Bom, essa chave é da armadura agora de estranca um monte de coisa, velho. Tranca umas 6, 7 portas, abre muita coisa na mansão. O Fanta doou umas 10 coca. Inception. É isso aí, miado. Isso aí. It's locked. Ah, tudo helmet agora, velho. Vai se lascar. Mr. Sans, obrigado pela coquinha, mano. Ih, tem um negócio numérico aqui. Mas eu não sei o passcode. Ah, isso aí eu bem eu te dou o passcode. Mas essa sala aí, na real, ela não vale muito a pena dar toda essa volta pra usar esse passcode, não. Por quê? O que que tem lá? É porque você vai aí, só que do outro lado. Ah, tá. Isaac Marques, muito obrigado aí pela coquinha. Pera aí, eu matei as plantas, né? Foi a última coisa que eu fiz. Então eu ia pedir alguma coisa. Hum? Eu matei as plantas, não matei? Matou. A planta, na verdade. Meu Deus, eu sei que Johnny e que BR brigaram com um monte de coquinha, gente. Vocês são fodas, velho. Tá, eu matei a coca. Não. Eu matei a planta. Pera, não, não. Você falou que matei a coca. Agora nos explica, Gabi. Como você matei a coca? Eu matei a coca, gente. A planta. A planta? A planta? A planta é uma planta, velho. Eu te coca. Eu te coca. Ele é tão em dúvida, Gabi. Como você matou a coca, hein? A coca. Johnny e que BR também doam a coquinha. Muito obrigado, querido. Johnny bravo. Johnny bravo. Opa, opa, opa. Pera aí, deixa eu pensar. Ah, meu Deus. Pensa na coca aí que você matou. Vai tomar a coca. Ah, eu tava aqui em cima, então acho que agora eu tenho que ir por baixo, né? Eu quero imagens com essa frase que, Gabi. Johnny e que BR aí, ó, foi o número 200 aí, o seguidor número 200. Muito obrigado. Tamo junto. Muito bom. Mr. Corujani F, ó, doa um monte de coquinha pra nós, velho. Muito obrigado, queridão. Doa um monte de planta pra nós. Eu falei coquinha, não falei planta, eu falei coquinha. Não tem bicho, tá? Vai segurar a coca. Valeu, querido. Vai segurar a coca. Vai segurar a coca. O que o pessoal tá doando pro Gabriel, mano, a tia Beth vai visitar ele, mano. A tia Beth. Ah, meu Deus do céu. Mano, você baixou o caju bonito, né, velho? Puma, me guia, onde eu tô? Onde eu tô? Pega, saca a chave da armadura. Tô. Ah, branca. Pronto, velho. Checa aquelas portas todas trancadas que você viu no caminho, mano. Abre todas, velho. É basicamente isso. Agora, pra lembrar onde era... Ah, lembrei. Mano, tem um monte de porta, velho. Essa chave abre só todas as portas, praticamente, da mansão. É. Eu tô sorte de ir só nas bagulho que não abre aqui. Essa aqui eu já... Ah, eu já tava aqui nessa bosta. Rapaz, olha. Tô comendo um peixinho escabeche. Uuuuuh. Escabeche. Escabeche. O que é um escabeche? Qual é essa? É um peixinho com um molho especial por cima. Que vem sem espinha, sem nada. E já vem com todos os tepresos. Que? Quem diz aí? Maconha, rapaz. Maconha. Mano, cês tão vendo o quanto de views que tá subindo do nada. Que isso, velho. Que isso, velho. Pulou tipo uns 40 aqui, tá ligado? Que tudorga, mano. Ah, acho que eu tava aqui embaixo. Eu tava aqui embaixo. Eu lembrei. Eu tava aqui embaixo. Eu tava subindo mais que a minha pressão, mano. Ah, ai, meu. Tá subindo mais que a minha pressão. É foda, velho. Tá, acho que agora eu lembro onde estão os bagulhos. Gabo, você tá de bota? Com certeza, eu tô massacrando no... NÃO! No NÃO! Cachorro do demônio, velho. Chum chum marrou. Muito obrigado aí, queridão. Pelas coquinhas. Chum chum marrou. O nome do cara, velho. Fazer o quê? Chum chum marrou. Ó o Zero aí, ó. Ó o Zero, eu vou te chupar. Ah, o Zero. Vou te chupar, Zero. Ah, aí, consegui usar uma porta de usar essa chave. Aí, ó, tá vendo? Achou uma das portas. Ó, o Zero mandou... E essa porta eu acho que eu lembro. Tinha um puzzle aqui, né? O Zero mandou planta pro furgave. Opa, cheguei. Se não é super chate, é coca. Aqui a gente brinca assim, mano. Não, não é super chate. Ele manda... Não é super chate, caralho. Mandou pra planta. Opa, plantou a planta. Adoro, velho. Opa, deixa eu... Planta? Não, munição, cacete. Ai, não! Isso também. Por que que o bicho sempre tem que me chupar, velho? Ah, por que não, né? É. Não é o ideal, mas a conta é essa. Ah, velho. Ah, essa sala aí é a sala de roupas. É, eu lembro que tinha alguma coisa aqui, velho. The Desk is Locked. Com certeza eu vou usar Lockpeak. Obrigado aí, Ricardo, pela coquinha, mano. Uau, maravilha! Peguei um Shells, mano. 7 Shells, eu não vou usar ainda. Contenta foca assim, meu irmão. Dá pra fazer já a social do Gabs, ó. Social do Gabs. Você disse... Pois é. Você disse Point Nyx? Oh, ho, 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 ho. Eu adoro. Saudades. Tem um interruptor aqui, olha a impressão minha. Não, não tem. Eu achei que era uma puzzle aqui. Tinha que empurrar os armários. Uma puzzle. Uma puzzle. Johnny, valeu aí pela coquinha, bicho. Tamo junto, mano. É nóis, velho. Aí tinha munição de doze, tinha um zumbi. Acho que só, praticamente. Tem um zumbi rastejando. Não vou nem matar. Tá de novo que tá rastejando. É, tem erva aí também, uma erva verde. E a sala da roupa, né? De trocar a roupa. É que tá fechada. Você tem que zerar com a Jill pra abrir as roupas dela. O Zero falou que caiu o Discord. Volta aí, Zero. É, o Discord pra ele, porque aqui tá de boa ainda. É, aqui também tá de boa. Caiu o meu Discord. Quer ver que esse zumbi vai conseguir chegar ainda? Esse puto. Chief Gamer, obrigado pela coquinha aí, mano. É, ele é um pouquinho rápido, mas não é muito não, cara. Vou ficar prolando ele aqui, ó. Vamos brincar de cachorrinho, vamos brincar de a cobra caçorrato, velho, amigas. Sendo que o zumbi não consegue nem andar, velho, que sacanagem. Você não tem a chave para essa sala, mano. Que bosta, velho. Quando eu quero a chave, eu não tenho medo. Aqui só tem as plantas, então, né? E a sala das roupas. Mas eu não tenho a chave, né? É, só com o Chris você tem, porque você zerou com ele. Night Phantom, Chief Gamer, Mr. Sons, obrigado pelas cocas. Tamo junto, lindos. É nóis. O pessoal abre um bar aí, velho. Chiricoca. Vi um... Hã? Pera aí. Tá, essa sala já não tem mais nada, tá? Deixa o zumbi rastejando. Agora a gente tem que fazer outra coisa. E eu não lembro o quê. Nesse andar aí que você tá, acho que não tem mais porta não, velho. Eu acho que no segundo que tem a maioria das portas pra abrir. Valeu aí. Curti não. Tamo junto. Valeu, bicho. Vai lá, Johnny. Joga lá, mano. Joga e deixa a live passando aí, velho. Deixa a live passando aí. Vai ouvir na live, mano. Não, mas se eu não quiser. Victor Rodrigues acabou de seguir aí o canal. Muito obrigado, cara. Seja muito bem-vindo. Você é o nosso seguidor 201, mano. É nóis. Aleluia, eu tô achando essas portas. Tava tudo aqui, essas bundas, mano. Calma, mas eu não sei. Fica tranquilo. Relaxa que dá pra pegar bônus todos os dias aqui. Mano, eu tô achando tanta planta que eu vou ficar chapado daqui a pouco, mano. Se eu não achar um baú, eu vou ficar louco. Não tem nem espaço mais. Ai. É no segundo... Ah, essa área da cobra. Ah, eu achei que era zumbi. É o amigo dela. Ah, essa... É, você tem que buscar o... O soro pra tentar salvar ele. O soro? É aquela sala do baú lá embaixo da escada. Ah, tá, tá. É, você sabe qual que é. Sei, sei. Vai ter que ir pra lá. Ô, Jat, obrigado pelas coquinhas, mano. Tamo junto aí, hein. É nóis, velho. Há um serum. Oh, não. Eu deveria ter trouxido algum com mim. Não tem problema. Eu vou pegar ele. O cara morrendo. O cara morrendo. Acho que era um zumbi. Eu já ia dar uma pisada na cabeça desse desgraçado. Caralho. É, todo mundo é zumbi agora no jogo. Tem tempo pra pegar o bagulho? Tem. Opa, peraí. Deixa eu já fazer um segredinho. É, recomendável que você vá diretamente pra lá. Ok. Tá, então eu vou... Vou tentar lembrar o caminho agora. E agora, pra lembrar o bagulho? Eu lembro, mas... Tipo assim, sai aí, vira à esquerda da tela. Hum. Da Jill, na verdade. Nossa, foi totalmente errado. Hum. Nossa, que legal. Tá. Calma. Eu sinto muito dizer, mas o Richard não sobrevive nessa, não. Nossa senhora, Gabs, onde você vai? Você tá indo pra sala do mapa, velho. Do mapa do segundo andar, velho, quase. Calma aí. Vamo lá, vamo fazer a bagulho certa agora. Meu Deus, que sala é essa, velho? É perto da sala da planta. Ó o Klin, obrigado aí pela coquinha, mano. Tamo junto. Eu abri uma porta aqui. É perto da sala da planta, velho. Rio lá. Lembra onde fica essa porra dessa sala da planta? Uau, mas você acabou de lá, velho. Minha memória é de piche, velho. Puta merda, é a Dory, velho, essa porra. É o pior que a Dory, mano.